Música Fala corredores, tudo bem? O vídeo de hoje, 10 coisas que ninguém te falou sobre a corrida de rua ou de trilha São coisas engraçadas que eu já observei ao longo desses meus vários anos de corrida E que muita gente faz e nem observa Vamos à primeira? Música Observa aí, se você tiver corredor velho de guerra, você vai ter com certeza marcas pelo corpo de sol Não tem jeito Você vai ter marca no curso do relógio, short tempo, eu por exemplo uso Eu posso ficar de coeta porque eu tenho a minha marca de bermuda ali que não sai Correr de camiseta você fica marcado, dependendo do dia, correr de óculos escuros você fica com marca também É inevitável, não tem jeito Música Você vai trocar a balada de sexta ou de sábado à noite por um treino ou prova no sábado ou domingo de manhã E detalhe, vai acordar cedo e não vai reclamar Você muitas vezes indo pro treino ou indo pra prova Vai ver a galera chegando da balada e você tá indo pra prova Você vai falar assim, pô, já estive naquela situação ali, hoje eu tô ao contrário Olha lá, tá ali chegando em casa agora, já tá saindo pra correr Corredor é um bicho que identifica o outro a quilômetro de distância Como? O cara sabe marca de relógio, tipo do tênis, tiver usando camiseta de corrida, então o cara já sabe de longe E maratona? Fala assim, ia! Tem cara ali, ó, cutuca no seu amigo, no seu esposo, ó O cara é maratonista, você nunca viu pessoa na vida, pessoa não vai nem cumprimentar você ou você passa pela pessoa Olha de cima e embaixo, não é invejante Ela assim, ó, o cara é corredor Tá tentando ler com aonde foi a corrida que o cara correu Observa Um fenômeno que acontece atualmente nas redes sociais direto Pessoa que você nunca viu na vida Te adicionou no Instagram, no Facebook, no Twitter, qualquer rede social Se a foto da pessoa no perfil for correndo, você aprova na hora Fala assim, ó lá, corredor é rede boa Você nunca viu pessoa na vida Só porque a foto do perfil da pessoa é correndo, na hora é rede boa Observa, já aconteceu com você, não já? Certeza que aconteceu com você já Ainda bem que nós estamos na era digital, né? Se fosse naquela época que eu era moleque, você tinha aí filme de 12, 24, 36 poses Porque tinha que juntar a galera, escolher a pose e não podia errar Ou então assim, tira duas pra garantir E depois revelar, ficar com aquela demora Hoje em dia você tira um milhão de fotos E pô, tem gente que posta todas Mas o corredor é um bicho que dependendo do treino, do lugar que ele for correr Cada minuto é uma foto Pô, tem lugar que vale a pena Eu corro com a minha câmera Mesmo antes do canal eu tirava um monte de foto A galera me zoava, mas depois que eu botava a foto pra galera ver Pô, que bacana, hein? O corredor que tá preso num engarrafamento, no carro, no ônibus Ou você, ah, tem que em tal ponto da cidade Você não conhece Você ora no mapa, tantos quilômetros Vai pensar assim Pô, acho que tá bem correndo, hein? Se eu tiver preso num engarrafamento aí Se eu tivesse indo correndo, eu teria chegado, ó Faz tempo, tô aqui preso Corredor é um bicho muito doido Juntou com mais dois, três Começou a falar sobre corrida Esquece de hora Esquece de esposa Esquece marido Namorado Filho Esquece cachorro Esquece até de comer Começa a conversar sobre corrida Não para De repente tá viajando Lembrando de corrida que fez Ou contando de corrida que vai Não tem jeito Corredor tem história infinito Quanto mais quilômetro o cara tiver Mais história o cara tem pra contar E mais conversa o cara tem Uma coisa muito chata que acontece comigo Acontece com certeza com vocês E quem começar a correr tão bem vai acontecer É Ser louco Ser maluco Isso não é normal Correr 42 Correr 21 Correr no sol Correr na chuva Você tá saindo essa chuva? Vai correr no barro? Você tá doido? E vai felizão Mas você vai ouvir isso diversas vezes E vai continuar ouvindo Todo mundo acha que a gente é maluco Acho que na época da família Então, no final de ano Você correu 7 horas? Você tá doido? O cara vai achar que a gente é alienígena Mas não Basta o cara começar a correr Que ele também vai fazer as mesmas loucuras É ou não é? Um fenômeno aconteceu comigo várias vezes Eu já doei várias roupas Abra o seu armário Vai lá Eu espero aqui Você que já é corredor há pelo menos um ano Me fala se o seu armário não tem mais roupa de corrida Do que roupa comum Mulherada então que é uma centopeia Tem um monte de sapato Não sei o que Vê se você não tem um monte de par de tênis pra correr É, cara É um fenômeno que acontece com todo corredor Dê um tempinho já de corrida Ele vai ter um monte de roupa de corrida E vai ter menos roupa pra sair Onde ir pra passear É ou não é? E por último E não menos importante Um fato que acontece em qualquer prova Seja de trilha Seja de asfalto Em qualquer distância O corredor pode estar ali Cansado Tá desanimado Tá um sol de rachar Pode ter acabado a água O cara pode estar em qualquer condição Pra estar cansado Avistou um fotógrafo Ó Estufa o peito Fica na posição Como se estivesse começando a correr Naquela hora Ou como se fosse O melhor corredor da corrida Tirou a foto Fez a pose Cara de mal Passou do fotógrafo Ó Já Volta ao normal que tava Relaxa Volta a caminhar Volta a reclamar É ou não é? Fica observando o fotógrafo Antes e depois dele Quando passa o corredor Vê se não acontece isso O cara tá lá Aquela pose maneira Passou o corredor E ele Deixa E deixa rolar É ou não é? Bem pessoal Essas foram 10 observações Que eu fiz Ao longo desse meu Vários anos de corrida Coisas que acontecem Com frequência E que muita gente faz Sem pensar Ou nunca paga Pra pensar nisso Mas várias delas Acontecem com todo mundo E você que tá começando a correr Esse vídeo não é pra te desanimar É pelo contrário São coisas engraçadas Que todo mundo fala Ah, corre que é bom Ah, não sei como explicar Você vai conhecer um monte de lugar Mas essas coisas que acontecem Isso ninguém te fala Isso acontece A gente conversa entre nós corredores Mas quando você vai começar a correr Ninguém te fala essas coisas Mas acontece Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que tá começando a correr Ou quer começar a correr Pra ele já Entrar no espírito da coisa Siga o programa O quilometragem Nas mídias sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa O quilometragem E claro Não deixa de usar Nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa O quilometragem Pra suas fotos Aparecerem No nosso mural De fotos semanal E claro Não deixe de se inscrever No nosso canal Que é muito importante Pra nós Pra que possamos Alcançar mais e mais pessoas E continuar fazendo vídeo Com muitas dicas interessantes Ao se inscrever No nosso canal Não deixe de marcar Aquele sininho De notificação Pra assim que nossos vídeos Sairem em segunda-feira Dezenove e trinta Você ser informado E não perder nada Do nosso canal Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau